Hoje e esta noite se trataria de uma expressão, de uma palavra, que eu acho que vai sintetizar tudo o que eu tenho para dizer. A palavra que eu escolhi e que representa aquilo que eu quero falar, que diz respeito aos alimentos entre cônjuges e conviventes, que é na linha horizontal, e os alimentos entre pais e filhos, que são os alimentos da linha vertical, o que eu externo, o que eu expresso, o que eu destaco é a expressão esforço. E por que que eu vou usar essa expressão esforço? Mas antes de iniciar propriamente dito a questão dos alimentos, eu queria, em função da palestra de ontem, do professor Cristiano Chaves, que trouxe, entre várias informações, a referência a um julgado, a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e evidentemente que ele não desenvolveu, porque não era o objeto da palestra dele, ele fez apenas a referência, a um julgado que, relacionado com o STJ, dizia que não se comuniquem, que não se partilham o que nós chamamos de valorização das cotas sociais. Ou em outros termos, ele disse, olha, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a valorização das cotas não se comunica. E, realmente, o STJ tem quatro ou cinco decisões desses sentidos. Todas elas são de meus processos. E todas elas eu perdi. E eu não queria deixar que isso passasse em branco, porque, em relação à explicação que ele deu, que é a explicação do Acórmula, do Acórmula Matriz, do Acórmula que eu levo, ele, vocês vão lembrar, ele disse, olha, o exemplo dado no Acórmula do ministro Santos Severino é de que, por exemplo, se eu compro uma casa, e esta casa tem um valor pequeno, interior, porque está situada num bairro sem nenhuma valorização, que é uma casa barata, se no curso do casamento esta casa valoriza, então, evidentemente, que nesta valorização não houve, não aconteceu o esforço dos contos. E, realmente, não aconteceu. Mas esse não é um exemplo próprio, não apropriado, para entender a valorização das quadras e reconhecer a sua divisão. Porque o argumento é bem outro. E vou usar um exemplo que costumo utilizar, para que vocês consigam entender o que eu quero externar. Imagine você se eu, hoje, solteiro, vésperas do meu casamento, constituo a sociedade Golfo e Mataleno Picaretas Limitada. E tem um valor simbólico e um contrato social de dois mil reais. E não tem patrimônio nenhum. E ao longo do meu casamento, pode ser 20, 30, 40 anos, essa sociedade que valia dois mil reais, está valendo ao final do casamento um milhão, dois milhões de reais. E é óbvio, é evidente que houve uma valorização, uma valorização enorme. E tudo que, então, o Superior Tribunal de Justiça vai dizer que esta valorização não se comunica porque a sociedade foi constituída um dia, um mês ou antes do casamento. Mas essa é a diferença entre a valorização da casa. Porque na valorização da casa, não há o esforço do casal. A valorização se deu por si mesmo. Talvez porque tenham construído um shopping center naquele bairro, ou porque talvez há uma avenida de grande circulação. E é evidente que nessa construção não houve a participação da mulher ou do homem ou do outro ponte. Mas nesta participação, do crescimento da sociedade empresária, esta sem sombra de luta, cresceu pelo sacrifício dos dois. Porque toda a sociedade que gera ganhos, ou ela distribui esses ganhos, ou ela distribui esses lucros, ou o que nós chamamos de dividendos, ou ela reinveste. E se o marido, por exemplo, é o empresário, e reinveste dentro dessa sociedade, desses lucros, é óbvio que alguém na constância do casamento está pagando as contas do dia a dia, da manutenção da família. Porque senão ele trairia aquele dinheiro do seu trabalho, da sua atividade, para dentro do casamento. Então, por isso, peço profundas desculpas por ter tomado um tema que não me pertence, mas eu não poderia ficar de lado em relação a essa situação, porque eu gostaria, do fundo do meu coração, que cada um de vocês refletisse a respeito disso, porque vão passar por isso ele mesmo, e que começassem a pensar que talvez essa decisão já consolidada do Superior Tribunal de Justiça mereça, pelo menos da nossa parte, uma reformulação, uma reflexão, para que nós possamos mudar coisas que às vezes parecem que são verdades intangíveis, e em realidade são enormes injustiças que podem se perpetuar. E eu não queria ficar calado em relação a possível perfeituração de uma situação como essa. Feche os meus palestres. E vou tratar, então, do meu tema, que são os alimentos. Em 2012, eu entrei em uma ação que era de um pedido doces. Uma ação de exoneração de alimentos, ou então de declaração de que esses alimentos tinham sido fixados por prazo indeterminado, se convertessem em um prazo indeterminado. Então eu estava reclamando, requerendo a transitoriedade, ou a declaração de transitoriedade desses alimentos. Para que os alimentos, como tem sido a tendência mundial, não fossem por prazo indeterminado, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um outro momento social. Nós estamos vivendo numa época em que o divórcio já tem, de 1977, tantos anos que eu já não consigo mais nem contar, doutor Dinhos. E vivemos numa sociedade em que basta olhar aqui este salão, de uma grande maioria de mulheres, que acessaram de 88 no mínimo pra cá, graus e índices de igualização e de trabalho, de oportunidades, que evidentemente transformaram a nossa sociedade em uma sociedade que hoje já não pode mais ser comparada com aquela sociedade que é do meu tempo, embora não pareça, mas que no meu tempo as mulheres não trabalhavam. No meu tempo só trabalhava, se chamaram as mulheres do avental branco, que eram as empregadas domésticas, voas no camas, que eram as enfermeiras ou as professoras. Eram as únicas que trabalhavam. Aliás, eu comecei como advogado defendendo estas pessoas dos aventais brancos. que, em juízo, e era assim, mesmo trabalhando, tinham direito aos alimentos, porque os alimentos, pela lei que até hoje vinha de nós, assim, em 468, reconhecem que os alimentos seriam sempre devidos em relação ao pônjuge mulher. E nós continuamos usando, ou pelo menos nós temos enraizados em nós, essa cultura de que os alimentos, eles são preocupados em determinados. E não tem sido este o posicionamento do STJ. O STJ tem dito que os alimentos são sempre transitórios, e eu confirmo isso. Eu também acho que os alimentos são sempre transitórios. Os alimentos de quem? Os alimentos do pônjuge ou do convivente, ou os alimentos dos nossos filhos? Os adultos, com mais de 18 anos. Porque os alimentos dos filhos são devidos em razão da filiação, e não do poder familiar. Porque se fossem devidos em razão do poder familiar, eles terminavam com 18 anos. Então eles não podem terminar aos 18 anos, porque eles são devidos depois dos 18 anos, depois da maioridade, eles são devidos em função da necessidade. E a necessidade, a justificativa dos nossos filhos, ou estão estudando, ou estão em fase ainda de formação. E aí tem a situação do pônjuge, que é um pouco mais evoluída. E nas duas situações, eu quero usar a expressão essa do esforço. Para que vocês então entendam o que eu quero transmitir. Quando se trata da pensão alimentícia do pônjuge, o superior tribunal de justiça tem dito isso. Que é a pensão alimentícia, é sempre transitória por prazo certo. Eventualmente, ela pode ser determinada, sem prazo, mas geralmente quando a pessoa não tem uma bosa de saúde, ou não tem a mínima condição de trabalho. Porque se ela tiver o mínimo de expectativa de poder trabalhar, então deveria ser uma pensão transitória com um momento de terno. Se não, elas são fixadas, se não for o caso da data que eu citei, elas são fixadas raramente, ou cada vez mais raramente, por prazo indeterminado. Mas não tem sido essa o posicionamento do STJ. Por isso que aquela ação que eu disse que eu entrei em 2012, em todas as instâncias no Rio Grande do Sul, ela foi julgada em procedente. Eu não ganhei nem a exoneração, e nem ganhei a declaração da transitoriedade desses alimentos. Só agora, 7, 2012, 6 anos depois, o STJ se promulgou. ordenando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se manifestasse expressamente sobre aquele pedido de declaração da transitoriedade dos alimentos. Tinha uma senhora que tinha lá, quando se separou os 40 anos de vida, e que então ganhava a pensão alimentícia de um valor elevado, porque o cidadão, numa boa situação econômica, nem se discutia se ele podia ou não podia pagar os alimentos. O que se discutia é que o quanto tempo ele vai ter que pagar esses alimentos. Que é uma discussão que em alguns países já não tem mais. Por exemplo, às vezes, as pessoas do que isso também é da nossa condição atual, nós nos separamos, nós casamos e nos separamos em rápido tempo. E tem gente que paga a pensão muito além do tempo que esteve casado. Então, essa situação da transitoriedade dos alimentos, além de levar em consideração todos os fatores sociais, do divórcio, da emancipação, da igualdade, de todos os fatores sociais que elevaram, quase que equalizaram a mulher em relação ao homem, esses fatores, se não forem suficientes, então o que os tribunais hoje têm que discutir é se efetivamente, este que ainda é credor dos alimentos, não estou discutindo o passado dela. Eu estou discutindo a atitude do credor desses alimentos. E vejo se vocês, então, conseguem me entender. A atitude que é o esforço. O esforço que esse credor dos alimentos, da linha horizontal, despendeu para poder se tornar independente. Se esse conjo que já ganha a pensão por 5, 10, 20 anos, ou por tempo superior ao tempo do casamento, qual foi a atitude dele ao longo desse tempo? Que esforço esse conjo despendeu para que esses alimentos pudessem cessar? Que esforço esse conjo despendeu para tornar ou liberar o seu devedor dos alimentos? E esse é o questionamento. É isso que nós, amantes do direito de família, temos que começar a desenvolver em relação a essas ações que, lamentavelmente, continuam levando no passado a cultura de algo que parece que teve uma dificuldade enorme de se modificar. Porque nós nos prendemos aos conceitos que já não existem mais. Nós não enxergamos no nosso tribunal, doutor João Aguirre, as mudanças que nos são evidentes. E isso ficou evidente neste evento. Porque, no mínimo, de todas as palestras que eu vi, eu fiquei extremamente inquietado. Porque, realmente, essas reuniões, essas reuniões que são extremamente profíticas, nos fazem, pelo menos, pensar. E é em relação ao pensamento, à reflexão, que faço o meu convite a cada um de vocês, em relação a essas duas situações. Se realmente, então, os nossos filhos, que têm mais de 18 anos, se nós podemos considerar a pensão deles por prazo indeterminado, que não consideramos, porque sabemos que terminam quando eles concluem o seu curso superior. Mas a pergunta que fica é, posso questionar a manutenção desses alimentos, deste meu filho, se ele não tem um bom rendimento escolar, ou se ele não frequenta a faculdade, com a assiduidade que deveria, ou se ele queria se formar em medicina, mas está fazendo filosofia, apenas para assegurar a continuidade do pagamento dos alimentos? Posso questionar o meu cônjuge, o meu convivente, se ele continua sendo o credor desses alimentos, se, afinal de contas, ele não despede esforço nenhum para procurar trabalho? Para tentar se tornar independente? Porque, na consciência desse que ganha os alimentos, talvez 5, 10 mil reais dos alimentos não possam ser superados pelos 2, 3 mil reais que o mercado oferece. E aí, então, a comodidade. O ócio, que é compreensível do ponto de vista do credor, mas é inadmissível do ponto de vista do devedor, especialmente se ele já superou, e muito, o tempo de casamento. Tome uns exemplos da Alemanha, por exemplo, que considera o direito aos alimentos pelo prazo que durou o casamento. Tome uns exemplos da Espanha, por exemplo, e em 2005, determinou que os alimentos podem, sim, e devem ser por tempo determinado, e mais do que isso, porque estão à frente de nós, doutora Carolina. Também nesta lei de 2005, ficou determinado que existe agora, na Espanha, uma outra modalidade de alimentos, que são os alimentos de prestação única. Então, nós temos uma nova visão, um novo horizonte dentro dos direitos de família. Esse novo horizonte é dentro desses termos que eu estou aqui expondo para vocês. Toda pensão alimentícia deve, sim, ser transitória. Toda pensão alimentícia, seja na linha vertical, seja na linha horizontal, deve ser, sim, por prazo determinado. O que nós temos que questionar em cada um desses alimentos é exatamente a ocorrência disso, ou dessa palavra, ou desse termo, ou dessa expressão, que usei como esforço pessoal. O esforço do meu filho, que é credor de alimentos, é o esforço dele ir bem e fazer o que ele tem que fazer. Que é estudar e frequentar o curso, que ele está matriculado e se formar para que possa se tornar independente. O esforço do meu cônjuge, que se tornou o criador dos alimentos, esses alimentos podem ter sido compensatórios, porque se fossem transitórios já teria um prazo de finalização, quando eles são dependidos em termos de compensação, porque a solidariedade nos é devida, nos é imposta, essa solidariedade é uma linha de duas mãos. Não pode ser uma solidariedade abusiva. Tem que ser uma solidariedade porque a função dos alimentos, dos alimentos compensatórios, é exatamente permitir que esse que precisa dos alimentos, porque se afastou do mercado de trabalho, para que ele possa, num curto espaço de tempo, ou num ponderável, ou aceitável espaço de tempo, para que ele possa se reequilibrar. E para se reequilibrar, ele tem que andar. Como diz minha mulher, a fila anda, não sei o que ela quer dizer com isso, mas eu imagino que seja algo semelhante a essa questão de que ela precisa se movimentar, mostrar que foi atrás do trabalho, porque se não conseguiu é uma outra realidade, mas se não tentou, é uma realidade que eu considero, inclusive, abusiva. Então, quando nós temos, neste quadro, os acontecimentos, essas situações que os nossos tribunais ainda não estão acostumados a processar, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha indicações nesse sentido, e, aliás, disse, neste acordo, que devolveu o processo para o tribunal, para que o tribunal, então, julgasse essa questão da declaração da transitoriedade dos alimentos, disse já a ministra Galotti, que é a relatora. Estamos lhe devolvendo esse processo para que o tribunal examine a transitoriedade desses alimentos. E já lhe digo, desde já, aqui nós estamos determinando os alimentos por prazo determinado. Aqui, disse ela também, aqui só ganha pensão alimentícia quem realmente não consegue trabalhar. aqui, disse ela por hoje, os alimentos só são previdos para aquele conjo que, numa situação já de altíssima idade, ou de doença, inconsertável, sei lá, irreversível, melhor dizendo, então, nessas situações, eles serão criadores dos alimentos. Fora isso! Ninguém será criador de alimentos. Eu acho que isso faz sentido, eu acho que isso é a nova situação, é o meu horizonte do nosso direito de família. Eu fico impressionado, doutor Nani, como esse relógio anda mais rápido do que eu. Eu estou aqui falando com uma rapidez para tentar bater o relógio, ou passar na frente do relógio, mas ele é assustador. Esses alimentos, então, do direito espanhol, da prestação única, é outra coisa que nós temos que parar para pensar. Por que não se pode estabelecer uma prestação única, porque, afinal de contas, este é um dos sentidos dos alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios não são de prestações contínuas e por prazo indeterminado. Os alimentos compensatórios são para compensar o desequilíbrio do conge que ficou numa situação de dificuldade, que, então, ele tenha tempo para poder, então, se reerguer e se reerguer depois por suas próprias mãos, por seu próprio esforço. Mas, e o que impede que esses alimentos possam ser de uma prestação única, como os estrangeiros, os espanhóis e os outros países aceitam e admitem? É uma prestação única, de compensação daquele desequilíbrio econômico. Nós temos aqui um ex-presidente, que eu gosto de usar muito, uma frase que ele usa, e eu uso essa frase nas minhas falas, pelo medo de que não tenha ninguém, eu sempre digo o que ele disse. Não me deixem só. E hoje eu percebi, pelo volume de pessoas que aqui se encontram, que realmente nós não estamos sós, doutor Agui. Nós estamos aqui prestigiados por um um núcleo de pessoas que pensam e desenvolvem o direito de família e que permite que esse direito de família se desenvolva com a rapidez, com a velocidade que nós estamos até, nem estamos assim, tão acostumados. Porque eu sou, com o tempo, eu já estou formado há 40 anos e que o direito de família não tinha expressão nenhuma. O direito de família só teve expressão, só teve visibilidade depois da Constituição Federal, aqui entre nós, em 1988. Antes, eram um pouco dos casos de direito de família. E de 88 para cá, o desenvolvimento, a rapidez com que o direito de família se desenvolve é muito maior do que esse relógio que está aqui na nossa frente. Porque todos os dias muda o direito, mas todos os dias o direito muda porque todos os dias nós mudamos e nós evoluímos o nosso pensamento. E esse é o meu convite para vocês. E infelizmente eu vou ter que encerrar porque o meu tempo está terminando. Mas eu queria aproveitando que nós estamos aqui num petit comitê. Eu queria fazer uma pequena confissão, trazer aqui um fragmento da minha vida pessoal. É rápido, é curto. Vocês não vão se incomodar com isso. O tempo permite que eu dê. Mas eu, quando eu era criança e adolescente, o meu pai vivia me exigindo que eu fosse trabalhar. eu tirava férias e ele me mandava trabalhar. Ele assinou a minha carteira com 13 anos de idade. E essa foi a nossa desinteligência. Eu sempre dizia para o meu pai por que eu tenho que trabalhar tão cedo? Eu quero aproveitar, quero sair com meus amigos de férias, eu quero ir para a piscina, eu quero coisas que as outras crianças, os outros adolescentes fazem. E meu pai então sempre insistia que eu trabalhasse. E o meu argumento, doutor Dimas, em relação a ele, era sempre esse. Por que eu tenho que trabalhar se quando eu começar eu não vou parar? E aí eu disse para ele, porque era o que eu queria, olha, eu vou ser advogado e quando eu for advogado, eu juro, eu prometo que eu vou trabalhar tanto ou mais e vou trabalhar sem parar. Mas meu pai faleceu jovem, morreu cedo e ele infelizmente não acompanhou o esforço só que eu desenvolvi para trabalhar e mostrar para ele que aquilo que eu tinha prometido eu ia fazer. O que eu quero terminar dizendo é que hoje, 20, 30, 40 anos depois, eu percebi que tudo que o meu pai queria era que eu soubesse que o esforço tinha que ser meu e eu só percebi há pouco tempo. E por isso... Por isso, agradeço a Deus pela minha existência e agradeço ao IBDFã do Rio de Janeiro por ter me dado a oportunidade de estar aqui ao lado de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Olá? Olá? Tchau.